Você vai! Estrela, por favor Escuta o que vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Mais opinião Não me deixe aqui no chão Não, 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 não Cante comigo, cante comigo Sempre quando chega a noite Estrelas vêm iluminar E me fazem sonhar, imaginar Você é quem? Preciso de você Só pra mim Minha estrela guia não se esconda Pois vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão Virar constelação No seu coração Su coração Su coração Estrela Por favor, me esconda O que vou falar Eu quero te amar Eu não vou mudar Aparecer Eu não vou mudar Mais opinião Não me deixe aqui no chão Estrela Por favor, me esconda O que vou falar O que vou falar Quero te amar Quero te amar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Mais opinião Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração Do meu coração Estrela 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 do meu coração Obrigado.